e aí eu vou voltar aqui para chamar o Thiago a volta aí o cangaceiro você tem que voltar a ver se tem que ir já me agulha Amém. Tá bugadaço, não aparece nada velho. Bugadaço. Bugadaço. Puxa canga. Puxa canga. Puxa canga. Eu tô bugado velho. Não aparece nada, nem amigo. Ninguém online pra mim. E aí? Ô, Damarco, você tá aí? Ô, o cangaceiro. O cangaceiro tá puxando. Tá vendo? Pra mim não tá aparecendo nem o cangaceiro puxando a partida. Tô de boa aqui tomando meu gin. Tá lembrando a... É. Tá lembrando a mira. Isso aí. É por isso então que sua mira é uma beleza. Saco. É. Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Tchau. 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 Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Fique no aguardo para o Warzone. Fique no aguardo para o Warzone. Fique no aguardo para o Warzone. E aí, um. Segura um minuto aí, hein? Vem cagar certo, vamos achar a LUT lá. Segura um minuto de passageiro. Pula os dois aí. Vou trocar meu L lá na prisão. E o piloto passa aí. Thiago, vem aqui pra nós comprar o loadout, você tá com o dinheiro. Já passa aí, ó. Com o loadout, traz pra nós. Deixa o macho comigo. Eu piloto o pássaro. Deixa o macho comigo. Deixa o macho comigo. Deixa o macho passar no trai, hein, viado. É. Eu piloto o pássaro. Ah. Deixa pra lá, velho. A gente vai fazer dinheiro aqui. É. Eu piloto. Eu piloto o pássaro. Eu piloto o pássaro. Eu piloto o pássaro. Gá se movendo. Equipamento localizado. Eu piloto o pássaro. Vendedor marcado. Eu piloto o pássaro. Você se defendeu com sucesso. Marquei um equipamento. Marquei um equipamento. Caixa de armamento indo até você. Designação como procurado assenta. Agora você é um álcool Deixa o mancho comigo Vou ali comprar minhas paradas e volto Vendedor marcado Deixa o mancho comigo Deixa o mancho comigo Deixa o mancho comigo Vou colocar uma coisa que vocês não recomenda a palácio Tá meio que o palácio Hum Eu piloto o pássaro Eu piloto o pássaro Equipamento localizado Vou contigo Sistema Trophy ativado Eu piloto o pássaro Já foi no loadout da marca? Não Já foi? Não Ah ele aí Vou contigo A equipe inimiga está acompanhando a sua posição Passo o mancho Caixa de armamento indo até você Você se defendeu com sucesso São duas Vai ter pqd? Vou pegar velho Cá chegando Nova zona segura localizada Armando mcclaymore Passo o march Meu piloto Vou botar um load para nós Achei uma estação de compras Quem vai pegar loadout lá? Quem vai pegar loadout lá? Bora Volte de passageiro Equipamento localizado Fazer saluco? Fazer uma guerra ou não? Não Não, não Vamos embora Eu vou catar minhas minas Vou catar essas minas aqui Porque Vai pegar loadout não, né? Da marca Deixa o march comigo Então vamos embora Já pegou Não vai pegar o outro Vamos passar na loja E vamos embora Vendedor marcado Marcando posição Marquei um Tem cara aí no verde? Tem Dois Aham Mister Vai compro essas coisas aí O cangaceiro Recon aliado ativado Vant entrando na O Três caras Dá para dar gate daqui Em movimento Pega eu aqui na rua Pega eu na rua aqui Tô em barco Em barco Comprar de placa E munição eu tenho É só chegar ali Chegar ali Esses caras estão no sal Pronto Parece que os caras estão aqui Ah não É eles que estão caçando a gente O cara tá aqui perto, mano, me deu o filho, quase salvado Aí, olha, pula pra trás Torna essa, rapaz Tô tendo contato! Isso vai te levar de volta pro soco Não, vocês vão ter que passar, meu irmão Não vejo Tá indo Ah, achei, olha lá Sobe fogo, inimigo Contato Isso não é nada, vai dar certo Tô atirando em mim Levando fogo Tá apoiadinho Você vai sobreviver, pode confiar Você despistou os arqueadores e inimigos Deixa eles passar, não Então, já tô na ponte, já tô na ponte Na frente da ponte, acabei de ver Tá apoiado, já vi Derrubei um Ataque aéreo de precisar ao caminho Você ainda tem coisa pra fazer Preciso de placa, Bruno, ok Pegou o outro? Eu não sei se um atravessou Finalizou Eu não sei Tão pra frente aqui já Vai mais ou menos Marcando posição Vai mais pra frente Eu acho que ele não passou não, velho Vamos mudar de posição Alto, claro Bora, bora Apertem o centro, deixem comigo Também vou Vou de passageiro Ai, tô tomando outro prédio Vem, outro prédio Vem, Canga Vem, Canga Vem, vem Bora Vambora, velho Vamo pro prédio branco Marcando pôs Deu merda, hein, bula Deu merda Que bosta, hein, bula Que bosta Sem desistir Morri, velho Toma no pú, velho Que merda, velho Você tinha que ter caído de baixo da ponte aqui comigo, pô Meu Deus do céu O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Não tô vendo os caras, Tiago O cara vem correndo desse lado aqui, eu não vi Pega o helicóptero e depois viram Caras que derrubou, vocês estão Melhoria de campo, marcada Aliado remobilizando pra A, ó Canga-seiro, eu acho que dá pra você passar no seu loot aqui, velho Vem que eu te dou o cover Bem rápido Alvo marcado, pode mandar Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Como é que só derrubou, velho Pega o L aí, gente, vambora Temos que ir pra... ou aqui, ó Vamos pra cá E alocando Eu quero ele, tô alocado Sério, é Pega aqui, ó Pega esse tropa aqui, ó Tô atirando Nossa, aí sim, hein Agora sim, tá desagraçado Sem condições Agora sim Achei o veículo Caminhão Caminhão Pega esse tropa aí pra nós Já põe no farro, velho Melhoria de campo, marcada Tão atirando em mim Ah, achei Caminhão, embora passeio Aqui, velho Falta um vant aqui Vant aliado acima Começando barredura de radar Tô indo Já comendo Cadê o roxo? Ó onde que o Damarco tá ainda Vem, Damarco Vem, vamos passeio Vem, filho Equipamento localizado Vant inimigo acima Você tá com 18 mil, Damarco Vamos passar nessa loja aí, ó Comprar o selfie Comprar as coisas de novo Solta mais um vant já, Damarco Vem, vamos procurar o dia A laude Tem um reconfí também, mano Me dá o dinheiro aí, Damarco Por favor Pra pegar o reconfí, pra pegar Vant aliado acima Comprar o reconfície de radar Comprar o reconfície de radar É a bobeira Vai, vem, vem Siga pro local marcado E assegure a área Não dá pra fazer, não Dá pra fazer, não Não dá pra fazer, não Toma aqui dinheiro, ó Compa aí coisas, vocês estão precisando, ó Tem dinheiro, ó Já comigo Pra um ataque Deixei 3 a 100, velho Vamos procurar o Tim Tim Não dá pra fazer aquele recon, não Ou a gente espera aí no teto do hospital E depois vai pra safe Eu acho que é melhor, velho Esperar aqui no teto do hospital Depois a gente pula nesse caminhão aqui e vai Tá ficando aqui Hostil Armando mina anti-tanque Alvo bem aqui Alvo bem aqui Alvo marcado Qual o dinheiro aí, ô Da má? Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Splash, bela baixa É... Já sei, mano Marcando posição Sim Vou levar o caminhão Eu dirijo Bora, vou pular então Uma caixa de placa deixando... Splendagem localizada Teve crento aqui Ups... Ó, tem... Splendagem localizada Eu tava feito... Indo pra lá Cá chegando Todo mundo na zona segura agora Todo mundo na zona segura agora Alvo procurado eliminado Ótimo trabalho Não dá pra alcançar o objetivo Abortar o contrato Alvo marcado Inimigo marcado Alvo marcado Levanta 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 Vai Cara, a minha missão parece que não chega rápido Meu tiro Ah, tem ficando na frente Boa Ah... Copiado Ah, velho Olha esse cara Então treta, vai morrer Ele vai morrer Olha o gajo Tá vindo aí Vamos prestar atenção perto aí, ó Aham O morro Essa loja que tem perto aqui Pode tá vindo cara daí Olá A mobilização final tá se preparando A mobilização final tá se preparando Vamos dar um jeito disso Vamos dar um jeito disso Cá chegando Nova zona segura Localizada Inimigo marcado Derrubei Caixa de armamento indo até você Finalizei, tem outro Peguei movimentação Tô na mira deles Tirei azul de um Porra, tomei de outro canto, velho Velho, tomei de um outro canto, viu Isso, foi daí mesmo Velho, toma cuidado Pode ter cara querendo rotacionar aí Tem mais caixa de placa? Já tô precisando Caralho Tinha manobrando Ele solta agora? Car chegando Vinte e cinco restando Olho aberto Tô vendo um Marquei Quer soltar, solta, solta Se quiser soltar, solta Se quiser soltar, solta Não, o caminhão eu vou usar de cover Blindagem localizada Os cara vai rotacionar em nós aqui, velho Toma cuidado Os cara vai rotacionar em nós aqui, velho Toma cuidado Não tem nenhum equipamento Seguindo por aqui Alvo marcado Car chegando Nova zona segura localizada Azul Azul, azul Azul nesse daí Derrubei Finalizado Tem um outro vindo pelo gás ali também Vou descer com o caminhão mais um pouquinho, velho Tô viado Dois do cara, né Nós e nós dois Cinco times Deve tá tudo picado Pode ter cara dali também Peguei movimentação Ó lá Tô de olho Gás te aproximando Gás te aproximando Gás te aproximando O cara vai passar debaixo da ponte Saindo O cara tá debaixo da ponte, velho Aqui ó Ó Atenção Esse entra pra esquerda Ó lá Não vejo Cadê ele? Ele entra pra esquerda aí, viu? Ó, ó, ó Que há? Derrubou ele, ó O outro me derrubou Tá atrás da árvore da caída Tá no finalizado Movimentação Posição marcada para ataque aéreo Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque eminente A gente tá parado atrás da árvore Gás chegando Nova zona segura localizada Só restam 5 3 e 2 Já comigo Splash Tá aqui, tá aqui, tá aqui Entendi Já vi um aqui Ataque de dispersão aliado e mineiro Tô vendo que o privado concluído Bom trabalho Ai ai Vamos lá. Espera aí, cagaceiro. Puxa ainda não. Deixa eu desprepar esse asco.